Eterno santo, indivíduo, mortal, vida, força, verdade e vitaz. Prometido a todos os que a Ele buscam, desde a eternidade. Sendo um como o Pai, aplicado em Cristo o Filho, descerá sobre nós Sua glória. Pra lutar de uma vez, nossa história, Sua voz convida, Sua chuva a chegar. Que esteja aberto o nosso viver, quando o Espírito de Deus sobrar. Madrugada, quando o sol nem surgiu, é mais fácil, vou ouvindo falar. Madrugada, quando o sol nem surgiu, é mais fácil, mas o Espírito de Deus. Aumentar a vida, a força, descerá sobre nós Sua glória. Pra lutar de uma vez, nossa história, Sua voz convida, Sua chuva a chegar. Que esteja aberto o nosso viver, quando o Espírito de Deus sobrar. Que esteja aberto o nosso viver, quando o Espírito de Deus sobrar. Sua voz cumprida, sua chuva vai chegar Que esteja perto o nosso viver O Espírito de Deus sobrará O Espírito de Deus sobrará Que esteja perto o nosso viver O Espírito sobrará